O que me deu motivo para fazer esse vídeo foi uma postagem que eu vi no Facebook e uma frase polêmica do Stephen Molyneux. O que Stephen disse é que nós poderíamos acabar com boa parte da violência do mundo se as mães cuidassem bem dos seus filhos, porque boa parte dos problemas de violência se devem a traumas de infância e abusos que as mães infligem nas próprias crianças. E o que o rapaz falou no Facebook foi o seguinte. A maioria esmagadora dos casos chocantes de psicopatia, assassinos em série, estupradores em série, atiradoras aleatórias como Kemper Breivik, dentre outros, são de homens que foram intensamente abusados e torturados pelas mães quando eram crianças. O maníaco do parque sofreu abusos sexuais de uma tia, mas nunca se menciona isso abertamente na mídia para manter a agenda feminista e genocentrista intacta. Enquanto não tratarmos com a devida atenção essa situação, continuaremos a gerar esse tipo de sociopatia, e cada vez mais. E ainda podemos mencionar que uma taxa desproporcionalmente maior de criminosos comuns vem de lares de mães solteiras. As vezes é estranho falar sobre transtornos de personalidade política, já que no Brasil as pessoas acreditam que esses assuntos pertencem a esferas diferentes, só que isso não é verdade. Atualmente sofremos uma epidemia de problemas psiquiátricos e de aumento na criminalidade. A esquerda assevera que o problema da criminalidade é a falta de estudo. Isso é parcialmente verdade. O que eles não contam para você é que a falta de estrutura familiar é a maior responsável pelo aumento da criminalidade e de doenças psiquiátricas. Anne Coulter, conservadora americana, mulher de opiniões fortes e que contradizem o senso comum, fala sem rodeios que o maior problema do ocidente é a mãe solteira. Antes de vermos a reação da plateia, vamos dar uma olhada em algumas estatísticas. 75% de adolescentes que são pacientes em clínicas de recuperação de drogados são provenientes de lares sem um pai. 85% dos jovens em prisões cresceram num lar sem um pai. Meninos e meninas sem um pai possuem o dobro de chances de largar os estudos, o dobro de chances de ser preso, quatro vezes mais chances que precisarão de ajuda terapêutica ou médica para problemas de comportamento ou emocionais. A reação da plateia é até certo ponto justificável. Por quê? Porque se a gente avaliar o contexto cultural, há muitos e muitos anos a gente vive numa sociedade profundamente feminista, que além de estimular a dissolução da família tradicional, ensinou a mulher que ela deve ser emancipada e independente em todos os aspectos, inclusive no tocante à maternidade. Isso fica ainda mais evidente quando averiguamos na internet a quantidade assombrosa de mães solteiras por opção. Essa insanidade é alimentada por movimentos de esquerda, já que quanto maior a quantidade de mães solteiras, maior a quantidade de votos. Vamos entender isso melhor. Nos Estados Unidos, a mulher pode escolher um marido substituto, isto é, receber grana, auxílio financeiro do governo. No Brasil, a Dilma, do PT, para variar, sancionou uma lei ultra-discriminatória, que torna fácil a mulher expulsar o marido da casa que ele mesmo, na maioria das vezes, pagou. Não se engane, isso não tem nada a ver com apoio a mulher. Isso só serve para aumentar a influência do Estado na vida das pessoas. Já que agora ele é o provedor, fazendo o papel de marido na vida familiar. Talvez você esteja se perguntando, mas e o homem? Por que não falamos do pai? Anne Coulter também nos dá essa resposta. A gente vive numa cultura que acredita que as mães solteiras são solteiras devido aos pais que abandonam os filhos. Claro, existem milhares de casos assim, embora eles sejam minoria. Alienação parental e uma sociedade que enaltece mães solteiras, chamando-os de guerreiras, são as verdadeiras causas do divórcio. E lembrando que 70% dos casos de divórcios são iniciados hoje em dia pela mulher. Ok, mas onde a esquerda entra nisso? Simples. Ela cria o problema, impede a solução, alimenta falsas esperanças, dando-nos presentes de grego. Exemplo. O feminismo e o marxismo cultural veem a instituição familiar como inimiga, dissolvendo a família tradicional a um aumento enorme na criminalidade e em doenças psiquiátricas. A maioria dos detentos do sexo feminino sofre de transtorno de personalidade borderline, chegando até 50%, e a maioria dos detentos do sexo masculino sofrem de transtorno de personalidade antissocial, psicopatia. Portanto, a esquerda cria o problema, já que estes transtornos têm relação com falta de estrutura familiar, e quando é hora de pegar pesado com os bandidos, ela os considera vítimas da sociedade e alega que o problema é a falta de estudo. Agora a gente chega num outro ponto interessante. Qual que é? A falta de estudo também é resultado da ausência paterna. Tudo tem relação com falta de estrutura familiar. A família é a base da sociedade. Isso é um fato, é irrefutável, é indiscutível. Só quem está mal informado fala o contrário. 71% de estudantes que largam o ensino médio vêm de lares sem um pai. Crianças com pais que se envolvem têm 40% menos chances de repetir de ano na escola. Crianças com pais presentes têm 70% menos chances de largar os estudos. Crianças com pais que realmente se envolvem em sua vida possuem maior probabilidade de tirar nota A na escola. Vejam os benefícios do pai na vida da criança. Crianças com pais presentes têm inúmeras chances a mais de engajar-se em atividades extracurriculares. E isso é um ciclo. Filhas de mães solteiras têm a desventura de passarem por todos esses problemas já mencionados. E as filhas têm mais propensão de seguir o caminho da mãe. É um ciclo que não acaba nunca. Vamos ver mais estatísticas. Filhas de mães solteiras, sem o pai envolvido, têm 53% maior probabilidade de se casarem enquanto ainda há adolescentes. 711% mais chances de engravidarem na adolescência. 164% maior probabilidade de terem um filho antes do casamento. E 92% de passarem por um divórcio mais tarde. E o ciclo continua. O transtorno de personalidade borderline, doença mental mais comum da atualidade, também se relaciona com a ausência paterna. Filhas de mães solteiras tendem a necessitar de validação masculina a sofrer de ansiedade, promiscuidade e RAD, rage, anger and depression, ou raiva, ira e depressão. Todos esses sintomas se relacionam com o transtorno borderline e histriônico, super comuns em mulheres hoje em dia. Enquanto não houver uma mudança cultural, enquanto não resgatarmos valores tradicionais como o casamento, a família, os bons costumes, o respeito pela figura paterna, esse ciclo jamais vai ser quebrado. Nos Estados Unidos, muito se fala a respeito, Anne Coulter, Paul Eland, Stephen Molyneux, todas essas figuras masculinistas, conservadoras ou da nova direita, tentam remediar o problema que foi criado por quem? Pelo feminismo e pelo marxismo cultural, que estão destruindo a sociedade, só não vê quem não quebra os olhos. Doutrinação, né? Como dizia, se não me engano, o Lenin, se você colocar uma ideia na cabeça de uma criança, plantar uma semente lá, nada vai conseguir erradicar aquela ideia. E o governo tem interferido na educação escolar, tentando fazer o papel da educação doméstica, então a criança já cresce acreditando nesse besterol todo aí, marxista, feminista, achando que o capitalismo é a desgraça do mundo, sendo que os países totalitários que levaram o seu povo à desgraça foram os países que seguiram o marxismo e não o oposto. Mas isso é outro assunto, né? Então veja algumas frases de feministas e dos criminosos que se intitulavam filósofos criadores da teoria crítica. A família nuclear tem que ser destruída. Qualquer que seja o significado final, a destruição da família é agora um revolucionário objetivo. Linda Gordon, feminista, criminosa. Não vamos conseguir destruir as desigualdades entre os homens e as mulheres enquanto não destruirmos o casamento. Robin Morgan. De modo que as crianças possam ser educadas com igualdade, temos que retirá-las das suas famílias e educá-las comunitariamente. Retirá-las de suas famílias e educá-las comunitariamente. Isso é uma ideologia criminosa, é abuso infantil. É abuso. Com a demonização da figura paterna masculina como sendo perigosa para o lar, nós ignoramos todas as evidências que mostram exatamente o oposto. Michelle Elliott, psicóloga, pesquisadora e escritora, descobriu que a pedofilia feminina é espantosamente comum. E que o abuso ocorre em lares, adivinhem, onde não há a figura paterna, na maioria dos casos. Veja esse depoimento de uma mulher que recebi no meu Facebook. Eu fui molestado pela minha mãe da certidão de nascimento e tenho motivos para achar que não fui a única criança vítima dela. Ela já estava cursando o final de um grau nos estudos que correspondia ao segundo grau de hoje em dia. E deixou tudo para fazer o normal e ser professora primária. Justificou dizendo à mãe que assim, no final de quatro anos, teria uma profissão. Mas se continuasse onde estava, no final de quatro anos, poderia até ter um nível superior como quem continuou onde ela estava antes. Não tem o menor sentido ou explicação isso, a não ser o da pedofilia. Outras crianças na família que tiveram contato com ela apresentaram problemas, com certeza, consequentes de pedofilia. Hoje eu acredito até que ela tenha acusado meu avô pelo que aconteceu comigo e foi ela que me molestou. Minha avó e meu avô eram pessoas adoráveis e ela sempre soube destruir reputação e a felicidade dos outros. Mulher nunca comete erro nenhum, era impressionante. Eu morava com vovô e vovó e depois disso vovô e vovó me deixaram ir morar com ela, que me obrigava a dormir com ela. Pois não dormia com o Fernando, meu pai de certidão de nascimento. Que por sinal, também tentava me violentar a qualquer preço. Imagina só o que essa mulher viveu, sendo violentada pela mãe e pelo pai ao mesmo tempo. Eu apanhava, mas fugia sempre graças a Deus. Teve um tempo, quando a casa era no mesmo lugar da antiga, na jovenaria, que eu conseguia um quarto para mim. Foi a sorte, pois quando a casa ficou sem empregada, ele andava nu pela casa e eu ficava trancado no quarto. Ele dizia que estava andando nu porque a casa era dele e ele era naturalista. Mas se ele andasse assim como ele anda num campo de nudismo, iam mandar prender aquele tarado. Não pretendo esconder mais nada do que aconteceu. O mundo precisa acordar. Absurdo, né? Dados do Child Protective Services nos Estados Unidos fornecem dados e informações que vão contra o senso comum. Mães são responsáveis por 49% das agressões e pais apenas 40. 71% das crianças assassinadas são mortas pelas mães. Felicídio. E 60% das vítimas são garotos. Garotos também têm alta chance de serem abusados sexualmente dentro de casa, seja por pais ou por tios. Mas estudos mostram que a figura paterna geralmente age como elemento protetor. Até quando vamos ignorar o bem-estar das crianças, o sofrimento de filhas de mães narcisistas e a pedofilia feminina simplesmente porque a sociedade dinocrata não aceita que falemos nada contra mulheres, mesmo com evidências científicas? Para apoiar o que é dito. Até quando a gente vai aceitar esse tipo de coisa? Nos Estados Unidos, Trump venceu as eleições. Na Holanda, Gatewilders se torna cada vez mais fomigerado e já declarou que vai apoiar os valores tradicionais familiares. E na Suécia, partidos como Nord Resistance Movement já declararam guerra ao feminismo. Quando vamos entender que uma família precisa de um homem e de uma mulher? E ambos são iguais, não tem inferior e superior, não. Isso é bobagem feminista. O homem nunca se considerou superior à mulher. Ele sempre lutou para protegê-la, trabalhou, enfrentou as intempéries, para trazer a comida para dentro de casa, para sustentar o filho. E falar que a mulher está sofrendo opressão? Isso é uma mentira nojenta. Que faz guerra entre homens e mulheres que deveriam ser amigos e não inimigos, como é ser a esquerda e o feminismo que ele a todo custo é dividir para conquistar. É isso. Táticas políticas, dividir para conquistar. Quanto que a gente vai entender que divórcio é abuso infantil e só é justificável em casos realmente graves? Vamos continuar produzindo criminosos e doentes mentais que destrói a vida de mulheres também, de homens, fazem falsas acusações de estupro, espancam as esposas porque vieram de um lar onde a mãe praticava violência? Por que a figura masculina tem que continuar perdendo seu valor por causa de interesses políticos espúrios? Por quê? A sociedade clama por mudanças e só os valores tradicionais para colocar um fim nessa insanidade. Homens e mulheres juntos, amigavelmente, destruindo o marxismo cultural e o feminismo. Muito obrigado por assistir.